Essa receita de bolo de mandioca é incrivelmente rápida e incrivelmente fácil Mas não tanto quanto você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar nesse vídeo que você gostou dessa receita O primeiro passo é picar ou ralar 1 kg de mandioca crua Vocês sabem que eu gosto de falar sobre o que dá certo e o que dá errado Então se o seu liquidificador não for daqueles extremamente potentes Eu aconselho a fazer com a mandioca ralada ao invés dela picadinha assim Porque eu quase fundi o motor do meu liquidificador Então a gente adiciona 4 ovos, lembrando que a receita completinha estará na descrição do vídeo E a gente adiciona também 1 xícara de leite Nessa receita também vai 1 garrafinha de leite de coco Mas se por qualquer motivo você optar por não usar o leite de coco Pode usar essa mesma medida de leite normal Então seria 1 xícara de leite mais 200 ml de leite Se você não for usar o leite de coco E para ajudar a bater, você já pode colocar também a medida de óleo Que são 3 colheres de sopa Aí dentro do liquidificador Junto com a mandioca E os demais ingredientes molhados Mas é opcional colocar nessa parte Nesse caso a ordem dos fatores só vai alterar o produto No sentido de você colocar mais ingredientes molhados dentro do liquidificador Para fazer bater mais fácil a sua massa Porque por ser de mandioca é uma massa que fica realmente bem pesada Mas como vocês vão ver eu coloquei depois e deu tudo certo Depois que tudo o que você colocou no liquidificador estiver bem homogêneo Aí você transfere para uma bacia E coloca 1 xícara de açúcar Mistura tudo muito bem E adiciona 1 pitada de sal E 100 gramas de coco ralado E 1 colher de chá de fermento em pó E aí meu bem, você só mistura para incorporar bem esse fermento E tá pronto Transfere para a assadeira da sua preferência E dá uma média aí de 40 minutos de forno A 200 graus Mas você vai prestando atenção e faz o teste do palito Esse bolo maravilhoso, super rapidinho, tá pronto Você percebe que a parte de cima dele não fica muito morena E é assim mesmo Ele tem que ficar bem clarinho Para que ele não fique seco A textura dele é quase como um bolo pudim Como um bolo de tapioca, sabe? Na parte de dentro ele é extremamente molinho Extremamente macio Gente, é uma delícia Vale muito a pena fazer esse bolo E olha, no dia que eu fiz Praticamente não sobrou Se ficou um pedaço foi muito Presta atenção nessa textura Gente, eu fiquei apaixonada Olha, real Faz que dá muito certo E é assim que a gente gosta Receita rápida Receita que dá certo Um beijo E até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti